Uma lei dura que pune com a perda do imóvel, onde houver comprovadamente acontecido um trabalho escravo, portanto não será mais uma multa trabalhista só, mas nós vamos na regulamentação ressalvar também que é preciso que haja trabalho escravo comprovado. Por exemplo, qualquer infração trabalhista não caracteriza necessariamente trabalho escravo. A legislação hoje é uma legislação dúbia que cria dificuldades. Como a penalização hoje não é a perda do imóvel, na verdade você poderia ter em tese um enquadramento mais amplo de determinadas ações. No caso agora, como nós estamos sendo mais rigorosos, é preciso que a lei complementar, regulamente bem, defina bem o que é caracterizado como trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. Nós estamos fazendo isso e a lei complementar estará pronta para ser votada na próxima semana. Já tem acordo com a maioria, não tem unanimidade, porque existem definições muito abrangentes, por exemplo, a questão do trabalho exaustivo. O que é exaustivo para uma pessoa pode não ser exaustivo para outra pessoa. Então, na verdade, nós temos que caracterizar bem para não ficar com a legislação muito ampla e isso ficar a critério do fiscal do trabalho caracterizar ou não como uma questão de trabalho análogo à escravidão.